Uma distribuidora de produtos hospitalares e EPIs em geral. Vamos conhecer agora a Moca Med. Com a ajuda da família em um espaço de 7 metros quadrados, que Renan deu início ao negócio que mudaria sua vida. Na época, o vendedor desempregado enxergou no fim do túnel uma saída, estudou o mercado, se reinventou e criou sua própria oportunidade. Ao colocar no mercado a Moca Med, uma distribuidora de materiais odonto médico hospitalar. Fui atrás de um nicho que estava crescente no mercado, que é o nicho de EPIs. Passando um ano, se formalizamos, criamos uma empresa e hoje estamos aqui. Hoje a distribuidora conta com três espaços e uma equipe especializada. Além do reforço do amigo de infância Adriano, que virou sócio da empresa. Nós da Moca Med temos a grade completa da parte dental, parte ferelis, kit de cimento cirúrgico que está saindo muito, passador labial também, com glitter que os dentistas usam bastante também. A grade completa. Credibilidade no mercado, qualidade dos produtos, pontualidade e preço acessível. Esses são os principais pontos que fazem da Moca Med um sucesso empresarial. A distribuidora, que registra por dia uma média de 2 mil pedidos para os quatro cantos do país, já ocupa a posição de destaque com recorde de vendas em uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo. Três meses e meio atingimos a marca de número um, quarto e sétimo do Brasil numa plataforma, em venda de luvas e máscara também, chegando a um crescimento de quase 300%. A empresa que nasceu no coração da Moca, bairro de tradição de São Paulo, tem essência de valorizar empreendedores locais, como o parceiro Tiago, à frente da Dr. Mask, um dos principais fornecedores da distribuidora. Como eu moro muitos anos na Moca, fui criado aqui, meu sócio também, o pessoal da Dr. Max também é da Moca, e a parceria surgiu daí. Ele é um amigo de longa data. Quando faltou matéria-prima, quando ninguém tinha, ele ajudou a gente bastante. Ajudar profissionais da saúde com valores mais acessíveis. Esse é o plano de Renan, que num futuro próximo, pretende inaugurar uma loja física, com preços de fábrica. Então hoje o cliente nosso, que é um dentista, um médico, um podólogo, um tatuador, vamos pôr um exemplo, R$ 100 numa farmácia, numa cirúrgica, vai pagar R$ 40, R$ 45 com a gente na nossa loja. Música Música Legenda por Sônia Ruberti